Pisa devagarinho na folhada de uremar Pisa, 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 pisa devagar Oh, 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 secou o vento, levou Oh, 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 pra bem longe daqui Reduzir as almas climáticas, a PEC tem que cair Bem, o motivo qual nós, povos indígenas do Brasil, estamos aqui protestando é contra as medidas que o governo vem tomando que é uma afronta à Constituição Federal do país é uma violação de direitos dos povos indígenas Solidariedade, não só simpatia Solidariedade, não só simpatia Nos últimos três anos, mientras que estivemos aqui um typhoon apegado às Filipinas E cada ano, os negociadores, os governos dizem sua simpatia, lhe dan sua simpatia e suas condolências Mas, ano por ano, eles ainda não chegam a um acordo que vai ser justo e ambicioso Várias organizações, 350.org, Friends of the Earth e muitos outros are here to denounce the false solutions being promoted here at the COP20 talks We were at an event that was sponsored by Shell and Chevron promoting carbon capture and storage A false solution that is an excuse for them to continue burning fossil fuels rather than to keep them in the ground It's true that human activity is primarily responsible for all of this It is true that climate change affects every country around the world Big or small, developed or developing It's true that climate change would undermine all efforts to eradicate poverty and achieve sustainable development It is very important that we all know that climate change conferences and sustainable development goals, meetings and agenda are interlinked It's because both of them have environmental aspects to them And it is very true that with the kind of climate change effects that we have Unless we deal with them, we will not be able to get sustainable development agenda in place